Organização, atendimento duplo e lucro. Aqui não tem grande rotatividade nem crise financeira. O segredo? Uma equipe unida e motivada. Esta loja na zona norte do Rio foi reinaugurada em dezembro do ano passado, em plena crise econômica. Nos quatro primeiros meses, o faturamento ficou no vermelho. Um mês depois de começar a implantar técnicas de desenvolvimento de pessoas, a loja teve crescimento de 60% no faturamento. O dono da loja investiu em treinamentos e cursos para os funcionários. Ele se dedicou a entender o perfil comportamental, o que motiva e o que limita cada um. Hoje eu tenho uma forma de falar com cada um. Hoje eu delego de maneira diferente para cada um. Hoje eles sabem falar comigo de forma diferente uns com os outros. Então assim, eu formo grupos, formo grupos de trabalho de acordo com a personalidade de cada um. Eu acho que o resultado foi mais coletivo, porque todo mundo acabou pensando e vendo no que podia ajudar os outros. E aí a equipe trabalhando junta conseguiu fazer um trabalho melhor e que deu mais resultado. Esta consultora de negócios explica que a falta de investimento no funcionário é o maior provocador de rotatividade nas empresas. Mesmo com a crise econômica do país, muitos pedidos de demissão são porque o empregado não se sente valorizado. Quando você analisa o funcionário, quando você cuida dele, você consegue que ele encontre a resposta, esteja muito mais interessado em fazer o resultado para o teu negócio. E reduz a rotatividade, porque ele vai entender que o resultado da empresa torna possível todos os resultados particulares dele. Ela recomenda que o empregador inclua os funcionários na realização de metas do negócio. A gente utiliza muito, por exemplo, uma ferramenta como o Smart, que é uma ferramenta de desenvolvimento de plano de ação, onde a equipe partilha o tempo todo, não só do objetivo final, mas qual vai ser o passo a passo para chegar nesse objetivo final. Do Rio de Janeiro, Gabriela Mendonça para a Rede Vida.